Olá, tudo bem? Me chamo Damaris e nesse rápido vídeo eu vou te falar sobre o suprimento para engravidar, que é o Mancaps, esse produto aqui. E quero te dar uma alerta para você não comprar o Mancaps, tá bom? Então fica até o final desse vídeo para você saber sobre esta alerta que vai ser muito importante para você, certo? Se você chegou até esse vídeo é porque realmente você tem interesse em algum suprimento para engravidar ou tem alguma família, parente que precisa. Nesse vídeo eu vou te falar se vale a pena você estar adquirindo este Mancaps, tá? Vou falar para você se realmente vale a pena você comprar, certo? Então peço para você que fique até o final do vídeo para você descobrir antes de começar a tomar, tá bom? Nesse vídeo eu quero te dizer uma coisa, o Mancaps ele é bom, realmente ele funciona e realmente vale a pena. E por que eu estou falando isto? Porque o Mancaps é diferente de qualquer outro produto, certo? É completo, as suas composições são 100% natural e uma das suas composições é a maca peruana. Se você não conhece a maca peruana, a sua raiz ela promove na fertilidade do óvulo, dando mais energia e mais resistência ao óvulo feminino e também masculino. Então juntando a maca peruana, a unha de gato e o uxi amarelo, eles reagem ao organismo ajudando no bom funcionamento do organismo, regulando assim o sistema hormonal, nutrindo o organismo para produzir óvulos saudáveis e pronto para ser fértil, tá bom? O Mancaps ajuda muito no balanceamento hormonal também. Ele é também o melhor para tratamentos de miomas e também para ovário policístico. O Mancaps aumenta a produção hormonal também. Se tiver alguma inflamação uterina, ele é ótimo para fazer ali o tratamento de desinflamação. Ele ainda aumenta a produção de espermatozoide, diminui a mortalidade dos embriões. Então vale muito a pena, tá bom? Ele é um produto de tratamento, certo? Não é dois, três dias, tá? Você deve seguir certinho, tomar de duas a três cápsulas ao dia, todos os dias, sempre no horário escolhido, tá bom? De preferência quando você acordar ou antes de dormir. Lembrando que o tratamento, ele deve ser feito pelo menos seis meses, tá bom? Mas é bem possível você obter resultado bem antes, tá? O uso do medicamento deve ser suspenso em caso que você suspeitar de gravidez. Ele é um produto liberado pela Anvisa. Qualquer pessoa pode fazer o uso, tá? Isso você pode comprovar no site que eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, em questão da alerta importante que eu falei no início do vídeo, é você evitar estar comprando pelo mercado livre, certo? Também no OLX. Por ser um produto já reconhecido, bastante vendido pela internet, algumas pessoas de mau caráter estão falsificando o produto, tá? E colocando em embalagem do Mancaps, tá? E estão e estavam vendendo lá nesse site, tá bom? Não compre então em site como Mercado Livre, OLX ou em outro site, tá? Não é um site que é ruim, então fica bem claro pra você. OLX, Mercado Livre, ele é ótimo para nós fazer as nossas compras, tá bom? Mas se tratando de um produto para nós ingerirmos, tomar, nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Então, a venda do Mancaps é exclusivamente feita pelo site Mancaps Oficial, que vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo e também lá embaixo no primeiro comentário também, certo? Pra que você não possa estar tendo dor de cabeça, tá? Usando o produto que você vai... Então, você vai estar usando o produto que você vai ter certeza do resultado. Bom, se você quiser saber mais, tá? E ver mais depoimentos de pessoas que tiveram resultado, de mulheres que tiveram resultado com o Mancaps, tá? Também vou deixar o link desse site de depoimentos de pessoas aqui abaixo, tá bom? Caso você queira ver mais depoimentos, tá? Ter certeza do que você vai estar usando, tomando, tá? Se ele realmente vai funcionar pra você. Vai aqui abaixo, clica no site oficial do Mancaps e dá uma olhadinha lá, analise todas as composições que tem o Mancaps pra estar te ajudando também, tá? Espero ter ajudado você. Qualquer dúvida que ficar, pode deixar aqui no comentário ou pode me enviar um e-mail também, que vou estar deixando o meu e-mail aqui abaixo pra você tirar todas as suas dúvidas, certo? Fico por aqui. Um grande abraço. Até breve!